Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um assunto que muitas pessoas perguntam quais batons que eu uso, então eu vou falar dos meus batons preferidos. Bom, gente, eu vou começar por esse que eu tô. Esse daqui é a cor número 37 da Vult. Então vocês podem ver, ó, ele é esse super rosa, lindo, ele não é mate, o que é engraçado, tá, gente? Porque a maioria dos batons que eu gosto são mate. E ele é muito bom, a cobertura dele é muito boa, minha boca é super seca, mas eu gosto de batom mate, não sei porquê. Mas, enfim, ele fica muito bom, muito bom, é um dos poucos batons que não é mate, é que tem uma cobertura excelente na minha boca, sem deixar aquele aspecto craquelado, sabe? Eu gostei muito, aliás, eu sou muito fã, gente, das coisas da Vult, eu uso muitas coisas da Vult. É pancake, pó compactos, rímel, eu adoro a Vult. Então esse é um dos meus batons preferidos. Bom, falando de um que foi muito comentado, porque eu usei ele no último vídeo, foi este daqui, que é da Dylos. É o mate. Ele é um mate líquido, a cor dele, ele é a cor balé. Acho que foi a Patricia Lorna, a Patricia Lorna perguntou pra mim, acho que é assim que fala o seu nome, né, Patricia? Ela perguntou, ai, mas que cor linda é essa que você tá usando? E era esse daqui, da Dylos. Foi o que eu usei no meu último vídeo, gente. Ele fica bem seco, eu vou passar pra vocês e já volto. E é assim que a cor balé fica em mim, gente. Ela é uma cor bem escura, um dos poucos batons escuros que eu tenho. E ele vale super a pena, super a pena mesmo. Eu adorei, eu adorei essa cor. Então pra quem não conhece ainda, é uma das, acho que é a única linha que a gente tem de batom líquido. É... Calma aqui, né. É uma das poucas linhas, acho que é a única que a gente tem aqui no Brasil, gente, de batom mate líquido. Eu adorei. E agora vamos falar de um que, assim, é um dos amores da minha vida. Que é também da Dylos, também é mate. Que é o My Love. E eu também vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Vou passar ele e já volto. Bom, gente, e é assim que o My Love da Dylos fica na minha boca. Eu adoro a cobertura dele. Ele também é mate, ó. Vocês podem ver que ele fica bem sequinho, bem sequinho mesmo. Eu gosto muito disso. Eu coloquei um pouco mais de iluminação, gente, hoje no vídeo, pra vocês poderem realmente ver os detalhes de como ficam esses batons. Eu adoro ele. Ele é muito bom. Quem gosta dessa cor, foi uma cor que tava... Ela é uma cor muito boa pra outono, na minha opinião. Outono. Eu adoro usar essa cor, assim, em outono. E eu acho que vai super a pena. Porque a marca Dylos, gente, é super baratinha. E a qualidade deles é muito boa. Agora, tem um dos meus últimos preferidos. Que é o... Tóquio. Da Natura Faces. Gente, esse batom é super lindo. Ele... Também tem uma cobertura muito boa. Eu vou passar pra vocês. E eu mostro já, já. Mas o que eu mais gosto nele, gente, é isso daqui. Olha que legal esse detalhezinho dele. Eu acho muito fofo. Eu adorei essa preocupação que a Natura teve com o design. E ele também tem esse espelhinho. Acho super válido esse espelhinho. Porque é chato, né? A gente tem que sempre ficar tirando aquele... Pote de pó compacto da bolsa pra poder passar o batom direitinho. E nesse caso, você não precisa porque já tem aqui o seu batom. É... Bom, gente. Então, mais uma vez, eu vou dar uma... Uma saídinha rápida. E já venho pra mostrar pra vocês como ficou esse batom. Aqui estou eu, gente. E esse é o resultado. Eu particularmente amo esse batom. Porque, diferente dos outros... É... Eu acho que ele... Ele é muito fácil de passar. Ele é aquele batom que você passa e ele... Desliza com bastante facilidade, sabe? Um batom... Uma textura fina. Eu gosto disso em batom. E hoje em dia é muito difícil. Porque as pessoas... É... As empresas, na verdade, né? Elas buscam um batom que tenha maior durabilidade. Então, geralmente, um batom com maior durabilidade... Ele é um pouquinho mais denso pra você passar na sua boca. Mas esse da Natura Faces, ele não é. E eu amo isso. Eu amo um batom. Você passa, você pode fazer assim, ó. E sentir ele deslizando, sabe? Eu adoro isso. Porque você sente ele deslizando, mas como a maioria dos batons que você faz assim... Ele já sai inteiro, praticamente. Esse daqui não, ó. Ele fica muito bonito. Eu amo. Essa daqui, que é a cor Tokyo. Se vocês puderem ter a oportunidade de conhecer, eu indico muito esse batom da Natura, gente. Bom, gente. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os meus top 4, né? Não é nem top 5. Os meus top 4 batons. Não se esqueçam de deixar o seu like se vocês gostarem. Dúvidas, comentários. Deixem no seu comentário. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Bom, gente. Um beijinho pra vocês. E até sábado com mais um vídeo sobre perfumes. Beijinhos. Beijos. Beijinhos.